Eu tenho meu compromisso com o samba Com o samba eu não posso faltar Eu tenho meu compromisso com o samba Com o samba eu não posso faltar Se quiser saber, vai lá no Kizomba, menina Se quiser saber, eu posso lhe falar Se quiser saber, pergunte para o povo, menina Se quiser saber... Eu tinha um professor que teve essa ideia de abrir um projeto de extensão Que formasse multiplicadores de ação cultural aqui em Londrina Só que não tinha muito lugar para ir para o samba acontecer aqui Tinha uma república que sempre fazia um samba que era muito de qualidade Quando a gente tocava na república Aquilo enchia 200 pessoas numa garagem Significava a gente de fora, querendo entrar, sabe? A gente quase nem se preocupava mais em divulgar porque é da gente, sabe? Nós resolvemos fazer esse projeto porque ele era diretor da casa de cultura na época E a gente podia contar com a estrutura de lá e da UEL Então a gente fazia essas festas na república E depois, assim, chegou uma certa altura que a república se desfez E o samba sim também, né? Aí fizemos a primeira vez uma experiência em 2005 Que foi na camaradagem de todo mundo Todo mundo serviu, cedeu o seu trabalho, a boa vontade, equipamento E deu certo Aí a gente inscreveu ele na lei de incentivo, no Promic Passou E a galera fez acontecer, né? Quando a gente iniciou com o samba Era uma ideia do Kennedy, né? O Piau Que me convidou pra gente ir pra trabalhar nesse projeto Que era que samba, samba e outros batuques, né? Que samba é uma festa No candomblé, no dialeto de urubá, que samba quer dizer festa Então nessa festa teria samba e outros batuques Que seria batuques de terreiro, batuques de jongo, de ciranda É, essas culturas populares, né? E é um movimento que surgiu por quê? Porque aquele espaço que tinha, não tinha mais Simplesmente pela vontade das pessoas de fazer essa festa legal que ela é Acho que é isso que fez dar certo, na verdade Todo mundo acreditar na mesma coisa Na verdade eu já entrei com o... Com o que zomba no ar Com o que zomba no ar Que bom dia dando, assim, né? O que a gente tentou foi fazer a parceria ficar mais parceria Acho que o que a gente fez de agosto pra cá, de 2007 pra cá Foi trabalhar na estrutura, assim, na estrutura do espaço Que consequentemente os projetos que são desenvolvidos aqui acabaram ganhando E o que zomba é que a gente tem um carinho, assim, especial Eu vim pra trabalhar no que zomba, na verdade Quando foi quando a Vicky assumiu, eu vim no final de semana Passei uma semana aqui, fui embora numa quarta-feira Ela me liga Você não quer voltar pra trabalhar no domingo? Eu fui na quarta e voltei na sexta pra cá E nunca mais fui embora de Londrina E aí eu comecei a trabalhar no que zomba E cada vez foi interagindo mais o que zomba com a usina também Até que chegou a esse ponto que nós estamos, assim, de no sábado a gente se encontrar Bem descontraído mesmo Pra fazer a produção do que zomba Pra não ficar pesado o domingo pra ninguém No domingo todo mundo vem, tem tempo de aproveitar Inclusive quem tá trabalhando no que zomba também Essa ideia da oficina começou com as que a gente chama de vivência Essa ideia da oficina começou com as que a gente chama de vivência que acontecia aqui. Sempre vinha um grupo de cultura popular que dava, normalmente era dança, assim, fazia roda de ciranga, de coco, né, de várias coisas. É, várias manifestações. Que daí surgiu a ideia da oficina, pra passar um pouco, uma coisa ainda mais sólida do que as pessoas virem e ir entrando, né, pra elas participarem de verdade daquilo lá. Eu sou do Candomblé, sou o Van, né, e eu vim trazer pra cá, pro Kizomo, um pouco dessa minha experiência com o culto afro, né. A gente divide as engolmas em três, tá, então aqui tem o som grave, aqui tem o som médio, aqui tem o som agudo. Então a gente chama agudo PIN. Médio contra a rua. E o grave. As engolmas, os tambores, eles têm a função de buscar o orixá, de buscar energia. Então é através dos sons, né, tanto dos tambores quanto da voz, né, que vai estar buscando essa energia que é os orixás.